Fala investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje nós vamos voltar em alguns conceitos básicos. Tem muita gente nova aqui no canal, tem muita gente nova operando opções e entrando na bolsa de valores em geral. Então é bom a gente reforçar alguns pontos porque eu estou vendo que tem bastante gente querendo pular etapas. Eu vejo que tem muitas pessoas querendo sair do completo zero e passar para coisas complexas sem entender o básico. Aqui nós vamos falar da importância da reserva de emergência, mesmo para quem só opera opções e aonde que você pode colocar essa reserva de emergência sua. E se você é um completo iniciante, o que é isso que a gente está falando? E antes da gente começar, vou te pedir um gostei, isso ajuda o vídeo a chegar para mais pessoas. Com isso, eu e você, a gente ajuda as pessoas a aprenderem mais sobre educação financeira e investimentos. E caso você seja novo no canal, se inscreve, ativa as notificações que o YouTube te avisa quando sair vídeo novo. Então vamos começar com o que é uma reserva de emergência. E basicamente, reserva de emergência é aquilo que fica no meio do caminho entre o seu salário que você gasta com as suas coisas do mês e o seu investimento. Caso aconteça alguma coisa extraordinária, você perca o emprego ou aconteça algo excepcional que você tenha que gastar muito dinheiro e seu salário não dê conta ou então você perdeu o salário, o que você faz? Você não resgata, você não atrapalha os seus investimentos. Se você opera opções, você já sabe o quão prejudicial é você ter que encerrar uma operação em uma hora errada. Muitas operações, elas passam por um tempo tendo prejuízo, para no final você ter lucro máximo. Imagina ter que encerrar a sua operação tendo prejuízo. E se você tem sua carteira de longo prazo, imagina ter que encerrar suas posições, vender seus ativos, pagar imposto de renda ou então vender os ativos numa baixa exagerada, como foi agora em 2020 com a crise. Imagina você tendo que vender e desfazer dos seus ativos e para custear a sua emergência, a sua situação excepcional ou então os meses que você ficou sem trabalhar. Seria um desastre total. Então por isso, a gente guarda um dinheiro que fica disponível o tempo todo, fica numa aplicação com muita liquidez que você consegue usar a hora que você quiser para proteger os seus investimentos. Então vamos lá, no seu dia a dia você tem que ter o seu caixa que você usa para viver ali, para custear os seus gastos. Você tem que ter a reserva de emergência, que é uma aplicação que vai ter baixa rentabilidade, mas vai ter segurança e uma liquidez muito grande. A hora que você quiser, você vai lá e tira o dinheiro dessa aplicação e você usa esse dinheiro a hora que você quiser. Se você investe em qualquer coisa, você já sabe o quão importante é o fator tempo nos investimentos. Então por isso, os seus investimentos precisam ficar protegidos da sua vida pessoal, das coisas que podem acontecer contigo. Então com isso, a gente tem essa reserva de emergência no meio que protege de você ficar retirando recursos dos seus investimentos. Então você já pode estar pensando o seguinte, beleza, entendi o que é uma reserva de emergência. É um dinheiro que eu vou deixar guardado para usar ele em vez de usar os recursos dos meus investimentos. Só que quanto que eu preciso deixar guardado como reserva de emergência? O padrão da educação financeira sempre foi seis meses. Seis meses sempre foi a ideia de ser o bastante para te proteger em casos de situações extremas. Agora, por causa do coronavírus, as pessoas já estão começando a falar de 12 meses, porque essa crise nossa foi uma crise muito demorada. Independente dos motivos, dos porquês, essa crise tem se prolongado muito e para você se proteger de maneira completa, provavelmente você precisaria de pelo menos 12 meses de reserva de emergência. Então você precisa definir uma meta entre seis meses a 12 meses. Quanto mais perto de 12 meses, mais adequada vai ser a sua reserva de emergência. Esses meses que eu estou te falando é meses do quê? São meses de custo de vida. O que significa isso? Se você gasta mil reais para sobreviver, se você for deixar lá dez meses de reserva de emergência, é só você multiplicar um pelo outro, dez vezes de mil reais vai dar dez mil reais. Se você gasta três mil reais por mês, uma reserva de emergência adequada pode ser dez meses. Dez meses de três mil reais vai dar trinta mil reais guardado na sua reserva. Se você tem um custo de vida de cinco mil, dez vezes cinco mil vai dar cinquenta mil reais na reserva de emergência. Você tem que ver qual é o seu custo de vida, qual é o seu gasto mensal e tentar ter esse valor guardado em uma aplicação de fácil acesso. E a quantidade de meses que você vai estar protegido tem que ser no mínimo, no mínimo seis meses. E o ideal é você ter quanto mais perto de um ano de reserva, melhor. E você pode estar se perguntando agora aonde que você vai deixar, aonde você vai aplicar o seu dinheiro da reserva de emergência. Primeiro eu vou dar os exemplos que eu uso. Eu costumo usar aplicações com resgate automático na minha conta de bancos grandes. O que é isso? Eu deixo num investimento, eu deixo num fundo DI, que é um fundo que aplica em títulos de tesouro. Só que esse fundo, ele tem resgate automático. Por exemplo, se minha conta tiver zero, só que eu tenho lá dez mil reais nesse fundo, eu posso sacar dez mil reais da minha conta, que o fundo cobre a minha conta, mesmo a conta corrente estando zerada. Então, simplesmente, o dinheiro sai da aplicação na hora que eu precisar e vai lá e cobre a conta. Eu uso, a minha primeira alternativa é essa. Então, essa é uma coisa que eu gosto de fazer, porque além de eu poder transferir o dinheiro, se eu quiser ir lá no banco e simplesmente sacar o dinheiro, eu consigo também. Fica sempre disponível. Então, essa é uma aplicação com liquidez e segurança. Outra alternativa, um pouco mais arriscada, talvez, são os bancos pequenos, são os bancos digitais. Eu deixo parte dos meus recursos também no Nubank. É uma empresa com risco muito baixo de quebrar, na minha percepção. Então, parte dos meus recursos também estão lá, que também tem uma liquidez muito boa. A rentabilidade vai ser ali bruta, uns 100% do CDI. Então, de maneira geral, todas essas aplicações de renda fixa para a reserva de emergência vão render bem pouco. No caso do Nubank, todo o dinheiro que você colocar na conta do Nubank, da Nuconta, esse dinheiro vai render. E da mesma forma, eu acredito que todos os bancos digitais, Banco Inter, Banco Original, a sua conta do Mercado Pago também, vai funcionar da mesma forma. Vai render todo o dinheiro que você colocar, deve render ali por volta de 100% do CDI. Então, esses bancos digitais são uma alternativa, sim, para você deixar seu dinheiro como reserva de emergência. Outras alternativas que você também pode usar, seria a poupança do seu banco. A poupança, ela tem liquidez imediata, ela tem uma segurança muito boa. A única coisa, o único porém, é que a rentabilidade é baixa e demora um mês para você conseguir acessar essa rentabilidade dessa aplicação. A poupança, se você coloca o dinheiro hoje, até o mês que vem, todo o período, os juros não caem todos os dias, caem uma vez só no mês. Diferente das outras aplicações que rendem diariamente, a poupança vai colocar os seus juros do mês inteiro acumulado, só na data, no dia. Se você colocou, por exemplo, dia 20 o dinheiro, só dia 20 do mês que vem, que você vai ver alguns juros, alguma rentabilidade na sua conta. Então, a baixa rentabilidade e a demora de um mês para entrar os juros na sua conta é um porém da poupança. Além dela, a gente tem como alternativa o Tesouro Selic, que é uma aplicação com liquidez, é uma aplicação teoricamente a mais segura, porque é o Tesouro, o governo está garantindo. Só que ela tem um porém também de você resgatar ela em D mais 1. Eu, particularmente, não gosto de deixar meu dinheiro no Tesouro, então o Tesouro Selic é uma alternativa, é uma opção de aplicação para reserva de emergência, que eu não gosto de usar, mas muitas pessoas usam, estão ok com isso, é mais uma preferência pessoal. Como leva D mais 1, como envolve o governo, eu evito um pouco esse tipo de aplicação. E da mesma forma que dessas aplicações, você pode aplicar num CDB com liquidez diária, um CDB sem carência, que você pode colocar e tirar o dinheiro a hora que você quiser. Vai funcionar de maneira parecida com os fundos de investimento, com resgate automático. Vai ter uma liquidez muito alta essa aplicação. O risco dela é se o banco que emite esse CDB quebrar. Só que também tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, assim, os CDBs com resgate diário, principalmente de bancos grandes, são aplicações bastante seguras, com bastante liquidez, que servem sim para você deixar sua reserva de emergência. É uma alternativa bastante viável. Agora, rentabilidades. Quanto que rende cada um? Qual que rende mais? E a resposta é não importa. Basicamente, esse tipo de aplicação vai render pouco, independente do que você fizer. A ideia mesmo é só segurança. Caso você precise, esse dinheiro é para te proteger. O seu dinheiro que vai render vai ser nos seus investimentos, que estão lá protegidos pela reserva de emergência. Eu sei que para muitos desse canal, esse é um tema básico. Porém, é um tema muito importante. Tem muitas pessoas começando a operar opções agora. Tem muita gente entrando na bolsa, querendo passar e pular etapas, começar a operar opções sem nem mesmo entender direito como funcionam as ações. Ou pior, sem mesmo ter nenhuma reserva de emergência. Então, é importante a gente reviver esses temas. Todo mundo deveria pensar em ter esse tipo de recurso. Isso evitaria muitas coisas ruins. É uma... A reserva de emergência é um sistema de proteção muito bom, que até mesmo as empresas deveriam ter. Algum tipo de recurso assim, evitaria falências. E aí, investidor, você tem sua reserva de emergência? Você está montando ela? Como que você está lidando com isso? Deixa aqui nos comentários, fala como que você está fazendo. Eu, no começo, fiz bastante coisa errada. Eu operei no primeiro ano sem reserva de emergência. Eu já passei pela situação muito chata de ter que atrapalhar uma operação minha, porque eu precisei do dinheiro. Então, eu sei na pele, eu vivi essa situação e vivi o lado negativo dela. Então, por isso, eu recomendo que vocês façam como eu faço hoje. Deixa... Tenha sua reserva de emergência. Tenha sua segurança. No final, quem enriquece no mercado não é estrelas, mas é quem sobrevive. Quem permanece são os que enriquecem. E uma condição para você permanecer no mercado vai ser ter a sua reserva de emergência. E se você gostou do vídeo, clique em gostei. É bem rápido. Isso ajuda o canal. Isso faz o vídeo chegar para mais pessoas. Pessoas que estão precisando aprender essa base da educação financeira. Deixe aqui seu comentário. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que também está precisando aprender sobre isso. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva e ative as notificações para o YouTube te avisar dos vídeos novos. Investidor, muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço.